Oi gente, hoje vim conversar sobre um assunto muito importante, muito sério pra quem quer fazer o intercâmbio de um ao pé pra saber o que você tem que fazer, quais são as obrigações de um ao pé o que eu devo fazer, o que não é minha obrigação pra você já vir ligado, pra você não chegar em uma família a família colocar você pra fazer coisas que não é o seu dever então pra você já chegar aqui sabendo o que é o seu dever e o que não é então deixa seu like aí antes de começar o vídeo se inscreve aqui no canal e vamos lá Bom, primeira coisa que é o seu dever são as crianças então as coisas relacionadas à criança você tem que fazer por exemplo, para cuidar da criança só que assim, você também tem que ficar ligado nos horários aí você só pode trabalhar no máximo 10 horas por dia com ao pé você não pode passar das 10 horas trabalhadas por dia e também a gente não pode passar de 45 por semana ou seja, se você trabalhar 10 por dia, chegar na sexta-feira por exemplo, se você trabalhar 10 por dia de segunda a quinta já deu 40 então você não pode trabalhar mais do que 5 horas na sexta então fica ligado no tempo que você está trabalhando porque não pode passar de 45 horas então tá, você cuida da criança e o que você tem que fazer? então tudo relacionado a ela, dirigir a criança você tem que dirigir, levar na escola, arrumar, banho, fazer comida para a criança, você não é obrigada a fazer comida para toda a família então isso é uma coisa que acontece muito, a família fala assim, ah, cozinhar, não sei o que, para as crianças, não sei o que e chegar e colocar ao pé para cozinhar para a família inteira, isso não é certo então assim, se você combinou com a família antes, de que você ia cozinhar para a família toda porque aí você vai ganhar um extra, é uma coisa mas não faça isso achando que é a sua obrigação de ter que cozinhar para todo mundo quando você tem que cozinhar para as crianças que a sua única obrigação são as crianças outra coisa que não é obrigação de dar ao pé eu fazia isso ano passado, era uma coisa que depois de um tempo começou a me incomodar muito que era ter que caminhar com o cachorro e não ganhar nada por isso muita gente, muita ao pé faz isso para ganhar um extra, o que é uma coisa muito boa se você está ganhando a mais por isso, super, tipo, vale a pena porque já é um extra, né gente, fazer um pouquinho mais de dinheiro só que eu ganhava 195,75 e eu tinha que andar duas vezes por dia com cachorro de manhã e à tarde, e além de cuidar de três crianças então eu achava isso, assim, um absurdo era um dos motivos de querer trocar para o segundo ano para outra família porque assim, ao pé, não tem direito de cuidar de cachorro nem de gato, nem de, não sei, coelho, cabra, o que que a pessoa tiver na casa cobra, né, como eles tinham cobra na outra casa mas eu nem chegava perto mas, assim, criança, eu sempre vou falar aqui nesse vídeo toda hora criança, 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 nada de animal, nada dos pais e outra coisa que você tem que fazer isso é uma obrigação do ao pé, lavar roupa das crianças sim, é uma coisa que ao pé tem que fazer por exemplo, assim, claro que tem umas famílias que falam que você não precisa lavar roupa das crianças porque tem uma pessoa específica que faz por exemplo, nessa minha família agora, eu não tenho obrigação de lavar as roupas eu só tenho obrigação de dobrar então a minha hoste mama, ela lava a roupa das crianças junto com a delas junto com a dela e com o do marido então ela só coloca lá, eu só separo quando eu tiro da máquina tem dois cestos, eu pego a das crianças, coloco em um cesto pego a deles, coloco em outro cesto deixo a deles lá e dobra das crianças essa é a minha obrigação, dobrar a roupa das crianças então eu tenho uma amiga que esse foi um motivo até um dos motivos, né, dela entrar em remédio porque a host mom tava brigando com ela porque ela tirou a roupa da máquina e colocou no cesto dela e não dobrou e a roupa era dela e do marido e, gente, ao pé não ganha pra dobrar roupa da família toda ao pé ganha pra cuidar das crianças dobrar roupa das crianças, lavar roupa das crianças e isso que é a obrigação do ao pé eu tô fazendo esse vídeo, gente, porque é pra você ter uma noção e não chegar aqui nos Estados Unidos e, tipo, virar escrava da família achando que é isso que você tem que fazer porque você tá morando com eles que eles tão te pagando mas não é meio assim que a banda toca, como fala, né porque tem no nosso contrato que tudo que a gente tem que fazer é só relacionado à criança porque senão eles têm que te pagar mais por outras coisas que você tá fazendo você tem que deixar tudo organizado das crianças, por exemplo eles têm o playroom, que é tipo a sala de brinquedos eles brincam, você tem que organizar depois você tem que deixar tudo organizado então essas coisas assim você tem que arrumar você tem que arrumar por exemplo, se a família pedir, né que você arrume o quarto faça a cama deles todo dia você tem que fazer mas aqui, por exemplo eu peço pras crianças me ajudarem eu tento envolver sempre as crianças ah, vamos lá arrumar seu quarto a mãe pede pra eu fazer assim então ela não quer que eu vá sozinha arrume a cama dele e deixe prontinha pra ele não, ela quer que eu vá lá com as crianças fazer incentivar a fazer mas, então assim, gente esse vídeo é muito breve muito curto só pra você saber que tudo que é relacionado à criança você faz tudo que for pra fazer que vai beneficiar os pais isso aí já é a parte se você fazer algum acordo tudo bem se você ganhar mais ou combinou com a família de fazer aquilo tudo bem mas não é obrigação não e uma coisa também que muita gente me pergunta é se a gente tem que limpar a casa por exemplo uma coisa que eu faço que sempre as famílias pedem que eu acho que praticamente todas pelas minhas amigas também a antiga, essa daqui eles pedem pra gente esvaziar a máquina de lavar louça e eu aceito isso porque assim tem coisas das crianças que usa tem coisas dos pais que usa também prazo, as coisas que usa mas como é só tirar e guardar é uma coisa que sim, de boa que a maioria das alpés fazem mas isso é uma coisa que você combina antes você fala assim ah, quais são as obrigações eles aqui me falavam ah, eu vou tipo esvaziar a máquina de lavar louça todo dia é, colocar tipo as coisas das crianças que sujam na máquina de lavar louça aí à noite eles ligam e de manhã eu vou lá e tipo guardo tudo então isso é uma coisa que eu sempre fiz na outra e faço nessa família e a maioria das alpés fazem que é esvaziar a máquina de lavar louça em questão de limpeza você não é obrigada a ficar limpando a casa não você não é obrigada a ficar lavando o banheiro você não é obrigada a ficar tipo limpando o chão claro que você tem a sua criança tá comendo deixou cair um monte de coisa no chão você tem que limpar, né tipo é relacionado à criança mas não é aquela coisa de você ter que ficar tipo aspirando a casa inteira limpando janela não pelo amor de Deus você não tá vindo pra cá pra ser tipo a moça da limpeza da casa não você tá vindo pra cuidar das crianças então esse vídeo é muito breve bem curto só pra tipo abrir o seu olho do que são os seus deveres e o que não são então espero que vocês tenham gostado desse vídeo tenha alertado vocês antes de chegar aqui e espero ter ajudado então deixa seu like aí se gostou do vídeo se ajudou você se você descobriu alguma coisa aí nova que você não sabia antes deixa um comentário aqui também falando se você gostou e se eu esqueci de falar alguma coisa que ao pé não é obrigada a fazer ou que é obrigada a fazer deixa aqui no comentário pra outras pessoas lerem e saberem também e eu também, né gente? vai que eu esqueci de alguma coisa que eu não sei deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo beijo e até o próximo vídeo